Música Toda a imprensa reunida para a coletiva com Eurico Miranda em São Januário E olha no que deu Bom, boa tarde a todos Eu fiz questão de fazer esse pronunciamento sozinho Apesar dos meus vice-presidentes estarem todos aí Primeira coisa que eu quero falar Para que não fique nenhuma dúvida Porque eu tenho que fazer posteriormente considerações O único responsável O único e exclusivo responsável Pelo rebaixamento do Vasco Sou eu E eu quero Estou dizendo isso porque é para não Não transferir Para mais ninguém E dizer que isso aí é uma É uma mancha Irreparável No meu currículo De 50 anos de Vasco Acho que Eu Eu esperava Não ter que passar por essa situação Mas Eu quero fazer agora Algumas considerações Primeiro lugar Eu encontrei o Vasco Eu encontrei o Vasco Num quadro Que a gente pode classificar de Terra Arrasada Eu Achei Quando eu assumi Que era uma situação Difícil Muito mais difícil Do que o quadro que eu encontrei Eu encontrei Uma situação em que De imediato Esse Cidadão que passou aqui Chamado Roberto Dinamite Passou Sete anos no Vasco E não recolheu Um centavo de imposto Não recolheu Um centavo de fundo de garantia E me deixou Fora Outras situações Mas basicamente Essas E me deixou Ao assumir Com três meses de atraso No salário Não só de jogadores Mas do quadro funcional A primeira coisa Que eu tive que fazer Foi Pagar Uns impostos Daquele último ano Para poder regularizar Uma situação Junto à receita E tive que pagar 14 milhões de reais É evidente Que esse tipo de coisa Quando a gente Planeja O que é o que todo mundo gosta Todo mundo quer Que é Um time de futebol Não havia 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 a menor condição Da gente Sem regularizar Essa situação A gente poder fazer Os investimentos Seriam necessários Para que a gente Pudesse ter um Um time competitivo Então a primeira coisa Foi Regularizar Essa situação Depois disso Se Ao regularizar Essa situação Se isso tudo Tivesse Resolvido Os nossos problemas Para que nós pudéssemos Nos focar No futebol No investimento Do futebol Nós começamos a ter Inúmeras surpresas Surpresas Que apareciam Débitos Que precisavam ser sanados De qualquer maneira Vou citar só um Água Eu tive que fazer Um parcelamento Da água Na ordem De 10 milhões De reais Para não citar outros Para não citar outros Isso aí É para demonstrar Como é que se encontrou Aqui Efetivamente Uma Uma terra Arrasada E eu É Vendo E como vou sempre ver Até o último dia Da minha vida Eu vejo muito mais A instituição Que qualquer outra coisa Eu tive que me Me focar Para que a gente Tivesse essa situação Regularizada Hoje Eu posso dizer Que o Vasco Tem A sua situação Fiscal Plenamente Regularizada Seus impostos São recolhidos Normalmente O fundo de garantia É recolhido Normalmente E os salários Estão rigorosamente Em dia Até Antecipado Já receberam Todo Todo O seu quadro Funcional Não é apenas Os jogadores De futebol Todo O seu quadro Funcional Já recebeu A primeira parcela Do 13º E já recebeu O mês de novembro E por que Foi feito isso? Foi feito isso Porque Aprovam leis Neste país E não as aplicam Tem uma lei Que diz Que você Para disputar Uma competição Você tem que ter Seus salários Em dia E os teus impostos Em dia Aí você vê Alguns podem cuidar De outra coisa Deixar de pagar Os impostos Deixar de pagar O salário Não tem consequência Nós Tivemos Essa obrigatoriedade Agora se mais Se mais não fosse Se mais não fosse Pode ser que tenha tido Clubes prejudicados Mas Ninguém Foi mais prejudicado Pela arbitragem Do que o próprio Vasco O Vasco Culminou Para mostrar Que isso era Que isso era uma constante Até no último jogo Tem um pênalti E não foi duvidoso Não Porque todos disseram Que foi pênalti Mas Não foi marcado Evidente Que isso aí Isso foi Também em função De que Em função De que Apesar de nós Temos alertado Apesar de nós Temos colocado Por parte Da CBF Que comanda E que tem a sua Comissão de arbitragem Nenhuma Nenhuma Providência Foi tomada E eu digo isso Não Para justificativa Minha Pessoal Eu não Não uso desses Desses artifícios Eu falo isso em homenagem A uma A um grupo de jogadores Que se dedicou A uma comissão técnica Que se dedicou E que no final Não teve o seu Seu objetivo Concretizado Então eu quero Deixar absolutamente claro Absolutamente claro E vou repetir Eu não Passo a responsabilidade Dessa queda do Vasco A ninguém Essa queda do Vasco A responsabilidade É minha Só estou dando apenas Algumas Fazendo algumas Considerações Porque Eu tenho o dever Com a instituição Muito mais Do que o dever Com a torcida Do Vasco Com qualquer um O meu dever Maior E será sempre Com a instituição A instituição Está muito acima Muito acima De qualquer outra situação Das pessoas Das Dos nossos críticos Eu sei Perfeitamente Eu sei Perfeitamente Que eu não sou Uma figura simpática Aos críticos Não sou Não sou Até porque Eu Eu tenho Por base Comigo Que Eu só aceito A crítica Daqueles que um dia Sentaram na cadeira Que eu sento Não precisa ser Na presidência Mas que algum dia Administraram Uma coisa Um clube de futebol Que conheceram E conhecem Dos problemas É Filósofos Eu conheço muitos 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 E vou Continuando Desistindo Agora Com conhecimento Concreto E eu vou Até aproveitar Porque nós O Vasco Foi vítima De um ex-jogador Pode ter sido Ídolo Um grande jogador Mas como administrador Foi uma lástima Uma lástima E aproveitando Que tem outros Que Jogadores Ex-jogadores Que viram Críticos Claro que eles não vão receber Nem 10% Do que eles receberam Jogando futebol Mas hoje Se arvoram em Críticos E aí Passam a falar Uma série De Baboseiras Baboseiras De quem desconhece tudo Mas na verdade É Tem Tem o apoio Às vezes até De colegas Que em vez de Eu A única coisa que eu não vejo Que aliás Que deve ser uma coisa de bom Na imprensa É corporativismo Que de repente Jornalistas Que Que Tem que frequentar Uma faculdade E são obrigados A se submeter A ex-jogadores Que passam a ser Os grandes personagens Da crítica Mas Ainda tem que Bater cabeça Ainda tem que Bater cabeça Mas dito isso Eu deixo Eu quero deixar aqui Absolutamente Registrado Que Quando eu atribuo A responsabilidade única Exclusivamente A minha pessoa É porque Aqueles que Os jogadores Como são técnicos Apesar De eu ter dado Todas as condições Mas a demonstração Deles Isso me deixou Absolutamente satisfeito E não quero Que eles tenham Nenhuma parcela De responsabilidade E culpa Que eu repito De De algo Que pra mim É algo que eu Eu queria Não queria levar comigo Não queria levar comigo Mas vou ter que levar isso comigo O fato De ter acontecido Esse rebaixamento Eu vou logo Pra satisfazer A todos Os mais afoitos Porque eu Eu tenho algumas frases E frases de efeito Porque se Esse é o meu Não só é o meu estilo Como que Pela necessidade Eu tinha E tenho a obrigação De levantar A autoestima Pra essa instituição Todos ouviram Gostam de falar Sobre isso Porque eu Afirmava que comigo O Vasco não cai É evidentemente Que isso é Evidente que você traz Uma responsabilidade Pra você Mas Mas levanta a autoestima Eu Da forma que eu encontrei O Vasco O Vasco precisava disso Precisava que eu Que eu colocasse O Vasco Não era um terreno Esportivo apenas É Colocar o Vasco No lugar dele No lugar No contexto Nacional Ele ser considerado Como Uma instituição Que tem que participar Do processo Decisório Não tem que ser Uma instituição Que fique No plano secundário E eu Reafirmo que com todas As As Dificuldades Que nós Encontramos O Vasco Está no contexto Nacional Tem que ser ouvido Aqueles que participam Do processo Decisório Tem que saber Da importância Dessa instituição Da grandeza Dessa instituição E Eu acho que Eu vou repetir Até Estou me tornando um pouco repetitivo O fato de achar Que isso é uma É uma mancha No meu currículo Que eu não esperava ter Mas tive Mas que o Vasco Continua E continuará Sendo Respeitado Respeitado Eu só queria Também fazer Alguma Uma Observação Porque A gente fica Vendo aí Uma Uma série De comentários A respeito Tem uns que Que afirmam Que eu vou Que eu vou Fazer tratamento Nos Estados Unidos Outros me afirmam Que eu Que eu estou andando Com dificuldade Outros afirmam Cada um afirma Uma coisa Eu estou bem Posso não estar E até é normal Posso não estar 100% Mas estou bem Nada que Peça Que eu continue A dar A honrar O compromisso Que eu Assumi A partir do ano passado Então Aqueles que esperavam Que eu Que eu Puder Chegar Aqui Dizer Que eu Estava Querendo Dar um tempo Ou me afastar Nenhuma chance Vou 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 Ter que carregar Isso Para mim E o Vasco Sem dúvida Nenhuma Sem nenhuma Sem nenhuma fase De efeito O Vasco Vai retornar No lugar que é dele Com certeza Absoluto Em termos esportivos Na Segunda divisão E algumas Talvez Algumas coisas Mais importantes Venham Acontecer Mas que O comando Continua Eu tenho Eu tenho A solidariedade Da De toda A diretoria E E vamos continuar Vamos continuar Vamos dar a volta A volta Por cima Para mim Não é fácil Vou logo Reafirmando Para mim Não é fácil Em termos pessoais Não é fácil Porque É É algo Que eu esperava Eu repito Eu esperava Terminar O meu ciclo E isso não Ter acontecido Comigo